Desembalar e configurar a impressora multifuncional de grandes formatos HP OfficeJet Pro da série 7720. Abra a caixa e retire os cabos de alimentação, USB e de telefone. Dentro da caixa estão os guias de referência da sua impressora. E um conjunto completo de cartuchos de configuração está incluído. Tais cartuchos são necessários para a configuração da impressora. Cartuchos substitutos comprados em loja não podem ser usados para configurar a impressora. Retire os pedaços de isopor das laterais da impressora e separe-os para reciclagem. Todos os materiais de embalagem são recicláveis. Para obter mais informações, acesse hp.com.recycle. Com a ajuda de outra pessoa, segure o saco plástico contendo a impressora e puxe-a para fora da caixa. Coloque a impressora sobre uma superfície plana. Separe a caixa para reciclagem. Retire a impressora da embalagem de plástico. Em seguida, retire toda a fita azul, o plástico protetor e o isopor ao redor da impressora. Levante a tampa do scanner. Remova a folha de isopor e feche a tampa. Deslize para fora a bandeja de entrada. Retire a fita e demais materiais de embalagem. Deslize para dentro a bandeja de entrada. Vire a impressora. Remova o nó do cabo de alimentação e conecte o cabo à parte de trás da impressora. Verifique se está preso firmemente. Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada. A HP recomenda o uso de uma tomada de parede para obter os melhores resultados de sua impressora. Na parte da frente da impressora, pressione o botão Liga-desliga. Ajuste o ângulo do painel de controle para uma melhor visualização. No painel de controle da impressora, toque no idioma que você deseja usar. Selecione o país ou a região. Toque em Continuar configuração. Em seguida, instale os cartuchos que vieram com a impressora. Abra a porta de acesso aos cartuchos de tinta. Retire os cartuchos de tinta do plástico. Comece pelo cartucho de tinta ciano. Insira-o no compartimento correspondente na impressora. Empurre até que sinta que ele se encaixou no lugar. Em seguida, instale o cartucho magenta. Depois, o cartucho amarelo e o preto. Feche a porta de acesso aos cartuchos de tinta. A impressora solicitará que você coloque papel. Deslize para fora a bandeja de entrada. No painel de controle, toque em OK para começar a calibrar a impressora. A impressora alinhará o cabeçote de impressão e imprimirá uma página. Quando a calibragem estiver completa, toque em OK. Siga os comandos no painel de controle para concluir a configuração da impressora. Agora, você pode configurar o software para sua impressora em um computador com Windows, Mac ou em seu dispositivo móvel. Em um computador ou dispositivo móvel, acesse 123.hp.com para baixar o software da impressora. Abra o software e siga as instruções passo a passo para conectar a impressora a uma rede e complete o registro. . Clique na guia Playlists no YouTube para encontrar vídeos da HP em outros idiomas. E pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte oficiais da HP. . 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 Obrigado.